Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Escolinha de Futebol Grêmio Esportivo Juvenil se despede da Copa Cidade Verde, realizada na cidade de Três Coroas, após terei eliminada nas oitavas de finais. Após se classificar com 100% de aproveitamento, vencendo as equipes Tefaco de Canoas por 3x1, Casalar de Santa Catarina por 1x0 e o Caxias por 3x1, foi eliminada nos pênaltis pela equipe Projeto Construindo o Futuro de Bagé. A eliminação correu após um jogo difícil com o adversário trocado de última hora e com muita chuva. A Escolinha de Futebol Grêmio Esportivo Juvenil está de parabéns pela ótima competição, ficando com a terceira melhor campanha na primeira fase da Copinha.